Pra quem pediu, voltamos com El Paiasso, isso mesmo, voltamos com Rumo ao Estrelato, muita gente falando, Lucas, cadê? Calma, rapaziada, calma, muito vídeo, muito conteúdo pra fazer, FIFA 23 lançou, daqui a pouco a gente vai começar séries novas no FIFA 23 também, modo carreira jogador, modo carreira treinador, tem draft, vai ter outro conteúdo, não sei mais nem falar, é muito conteúdo, meu Deus do céu, vamos embora, que a gente tem que fazer essa série aqui também. A parada dessa série é o seguinte, eu acho que a gente vai até o final do Brasileirão, não sei, a gente pode dar uma pausa e depois voltar também, mas a gente tem uma temporada aqui pra terminar ainda. E olha só, episódio passado, quem não assistiu, a gente começou a Libertadores, tá? E metemos o gol, metemos o gol, é isso mesmo. E agora a gente vai jogar contra o Bolivar, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui no grupo. Nossa situação no grupo é a seguinte, 9 pontos, pois é, 3 jogos, 3 vitórias, quem diria, quem diria, amigos? Já deixe seu like pra que isso continue acontecendo, né? Atlético Uniense 100% na Libertadores. E o artilheiro, nada mais, nada menos, que é o Almendra do Boca Juniors, também tem mais 2 jogadores com 3 gols, o Ademirio inclusive tá ali, a gente tá encostadinho com 2 gols, né? Então a fase é boa, o time tá bem, esse time por incrível, que parece, ele joga bem, tipo, eu não sei explicar pra vocês, mas o time joga bem, cara. É bizarro, né? Mas esse jeito que eles botaram aqui no mod, faz o time ficar muito bom, o time ataca em pressão, fica em cima dos adversários e tem dado certo. Esse é o time que vai enfrentar o Bolivar, então temos ali o Shailon, o Léo Pereira, a Ayrton e ele, o 99, lá na frente. Vambora. Vamos lá, rapaziada, começou, olha que da hora, mano. A torcida do Bolivar com aquelas fumaças, acho que são sinalizadores. E se eu não me engano é proibido até, né? Na vida real, mas enfim, tá rolando aqui. Opa, já dominou aqui, a gente conseguiu me tirar, vambora, vambora. Tentei dar um passamento, fechou dois em cima, né, mano? Aí deu ruim. Falta pra eles, bola na área, tira ali do jeito que dá. Vai ficar com a gente, eu acho, né? Ai, meu pai, cuidado aí, fi. O goleirão mandou pra frente, o Bolivar tá jogando bem, mano. A gente não conseguiu sair dessa pressão deles ainda, vamos ver se agora rola. Ai, 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 quase sobrou pra gente, mano. Olha, rapaziada, 27 minutos, 28 minutos de jogo aí, primeiro tempo. E por enquanto o Bolivar manda na partida, a gente não consegue... Agora vai, agora vai, vambora, vambora. Não, soltou lá atrás, era pra soltar ali no meio. Pode vir aqui. Olha como eles chegam já colados, mano, não dá tempo não. Tem ninguém aqui, vou ter que voltar de novo. Agora toquei bem. Bora, Marlon Freitas. Que bolão pra fazer, Matheus! Gol! Que isso! Olha esse Léo Pereira aqui, audacioso, mano. Ele brocou um gol no estádio adversário. E mandou a torcida ficar quietinha. Esse aí é maluco. Léo Pereira da loucura faz. A gente começou a jogar lá atrás, mas esse passe aí foi brincadeira do Marlon Freitas, mano. E aí ele foi bem também, né? Ele girou e bateu. Faz 1x0. E confesso pra vocês, né? Eles estavam bem melhor que a gente, mano. A gente achou esse ataque aqui, uma bola maravilhosa do Marlon ali e conseguimos sair na frente. Ó, vambora, vambora. Soltar aqui. Ó, Marlon botou o Léo no fogo também, né, filho? Calma aí. Toquei no Shailer, ele devolveu, tipo, se vira aí. Lançamento. Vamos tentar essa bola aqui, ó. Brigando. Tirou ali. Por enquanto, 1x0 aqui no primeiro tempo. Também. Já bora pro segundo tempo, hein? Sem alteração no time. Vamos ver se a gente consegue brocar um golzinho também, né, filho? Deu opção de passe aqui. Não consegui dominar. Bola é nossa. Bola é nossa. Escanteio. Vem de jogadinha curta, eu acho. Ah, por que ele deixou a bola passar, mano? Eu jurava que ele ia dominar a bola. Ficou com cara de tacho olhando ela passar. Vamos, vamos, vamos. Tudo bem. Boa bola. A bola chega e vai tocando rápido. Ai. A intenção foi boa, mas o zagueirão tava atento. Prendeu o jogo atrás. O que tá o chute fora da área. Que isso? Passa perto demais, mano. Que bomba. Uma pressão alta do time ali, ó. Todo mundo na frente, praticamente. A gente domina. Solta o pé. Passa muito perto. Tá vendo de novo o Atlético. Opa. Opa, seu juiz. Recuperou uma bola. Cuidado aí, Fih. Shailon. Consegui girar aqui em cima da marcação. Boa jogada. Tabelou. Vai. Dominou. Bateu forte no cantinho. Golaço. Ele marca. A gente ganhou muito bem no corpo ali, girando depois da tabela. Foi linda, né? O Shailon deu um passe, mano. O Camisa 99 ainda teve ali a maldade de levantar a bola. Pra ficar ainda melhor pro chute. Olha como ele dá um toquinho. A bola vai quicando aí. Solta a bomba de esquerda. Sem chance. O artilheiro tá on. Lá vem mais o Atlético, hein? Ó, dominou de costas, mano. Sem querer, né? Mas valeu, vai. Marcação deles ainda tá pegada. Boa. Tentei o cruzamento. Voltou pra gente. Dominou aqui. Calma, vou tocar atrás. Vou jogar atrás de novo. Boa. Lá vem o time tentando espaço. Vamos virar esse jogo. Na verdade foi lá atrás a bola. Era pra ter virado ali pro outro lado, né? Tudo bem. É isso que não pode acontecer, né? Solta a bola, filho. Já recebe e já passa. Tá sem espaço. O time vai conseguir. Ai. Caramba. Quase, mano. Olha esse atleta que futebol absurdo, mano. Passe errado de novo, mas a gente já recuperou aqui. O passo foi ruim, na verdade. Não foi errado. Acaba a partida. Essa comemoração é porque a gente conseguiu já a classificação pra próxima fase. O time consegue um feito incrível, mano. O Atlético e o Inês chegam com tudo na Libertadores dessa edição. E assim, no primeiro tempo o nosso time não conseguiu sair da pressão deles. No segundo a gente amassou eles. A gente amassou de um jeito aí inacreditável. O Lucas sai com o melhor da partida. É isso, rapaziada. Doze pontos. O segundo é a Olímpia com seis. A gente tem seis pontos de diferença do segundo colocado. Faltam dois jogos. Deportivo, Tátira e Bolivar já não conseguem mais alcançar a gente. 76. Marcamos aí mais um golzinho na temporada. Quatro. Pontuação média sete. A gente realmente tá fazendo temporada muito boa. Porém, tem o Brasileirão que começou aí rodada passada. Episódio, vídeo passado, na verdade. No vídeo passado a gente começou o Brasileirão também. E a gente perdeu pro Flamengo, tá? Primeiro jogo. Apesar de ter sido um jogo super disputado. A gente jogou bem. O Flamengo jogou bem também. A gente teve chance de ganhar esse jogo. Mas no final lá do jogo o Flamengo conseguiu fazer o 1x0. A gente começou perdendo. Mas vamos lá. E vamos tentar recuperar já essa derrota que a gente teve no primeiro jogo do Brasileirão. Jogando contra o Coritiba fora de casa. Lembrando que temporada passada a gente pegou o Coxa e a gente fez uma grande partida lá na casa deles, né? Então tá aqui o time que vai. Pouco cansado. Mas tá tudo certo, né? E o Coritiba de destaque, rapaziada. Andrei e Muralha, né? 75 os dois. Deixa eu ver aqui o treino como que anda. 43 dias restantes ainda. Falta muita coisa, tá de boa. Mensagens aqui, nada demais. É só ir pro jogo e tentar fazer a boa. Começou a partida, hein? Olha o Egídio carregando o cantinho. João Vitor. Cruzamento. Tira bem. Olha o Coxa atacando lá pela ponta. Conseguiu aguentar ali. Vai, vem alguém. Vai dar uma cobertura, cara. Boa. Tô aqui do teu lado. Agora não dá mais, foi marcado, né? Boa bola. Jogar de volta ali. O cara teve o lançamento. Aí foi forte, né? O Coxa tá atacando bastante, mas o nosso time tá conseguindo se defender bem. Eles não conseguiram praticamente finalizar e nem mandavam bola na área ainda. Só que a gente não consegue sair também, ó. Fica sempre preso aqui no meio campo do Coxa. Passa aí, hein? Não vai dar. Olha o quanto jogador aqui, ó. Deixa eu fazer o passe no meio. Boa bola pro Shailon. O time vai tocando rápido. Vamos pra área, vamos pra área. Vamos ver se eles vão cruzar essa bola. Não vai dar. Tô impedido. Não, Marlon Freitas. Vai driblar onde, filho? Joga de lado, limpo. Boa recuperação de bola. Vamos pra cima. Vai, finalzinho. No primeiro tempo. Fazer um golzinho. Pô, os caras tão jogando pra trás. Aí me quebra, né? Final de primeiro tempo. Vamos ver se a gente volta com aquela vontade que o Atlético tem no segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo aqui foi desastroso também. O time não conseguiu. Se defendeu bem, mas não conseguiu jogar no ataque. Vamos embora. Passei aqui na frente pra dar uma opção. Conseguimos invadir a área. Se manda. Tentou a finta. Bateu. Fui fominha, vai. Fui fominha, mas, mano... Eu senti que o passo não ia rolar, cara. Ia pegar em algum jogador do Curitiba. E olha como a gente foi bem. A gente consegue tirar esse cara aí. Abriu espaço pro chute, mas aí não consegui mandar na direção do gol. Tentar ganhar essa bola aqui. Tentei tocar no Shailon. Vai ficar com... Ixi, a Muralha mandou a bola pra frente. Recupera a bola. E a bola vai ficar agora com a gente. Boa. Foi boa a bola. Ó, batida! Gol! Nem eu acreditei que essa bola ia sobrar pra mim. Eu fiquei surpreso total. O Atlético abre pra cara. Olha o passe. E aí, mano... O 99 se posicionou muito bem, né? Porque ele recebeu já botando a bola lá na frente, ó. Saindo de todo mundo, tava perto. E aí tira do goleiro no cantinho. O Muralha não esperava. Saiu uma jogada tão rápida. Nem eu esperei, mano. Do nada a bola tava comigo dentro da área. 1x0 pro Atlético. Fazer o passe no Shailon. Boa a bola. O Shailon vira. Será que vai chegar? Ai, quase, mano. Desiste não. Vai. Desiste não. Vai que é nosso. Joga. Não, podia ter jogado... Isso, jogou fácil agora. Tá apertado a bola nossa. É, falta pro Atlético. Vamos ver. Será que vem bola direta? Ou vai bola na área? Vai pra batida. Batida direta. Pegou o Muralha. Que defesa, mano. Hum, olha lá o Bosquilho, ó. Ó o Bosquilho. Vai entrar na área. O zagueirão marcando bem. Vai chegar o outro. Uma batida. Tira daí. Isso. Toca a bola à frente. Fez a fim de escapou. O cara puxou. Aí foi falta nessa, o juiz. Aí pararam o pai na falta. Olha lá, mano. Já tinha feito a fim de o cara tentou uma, tentou duas. Aí, mas pera aí. Aí o outro chegou atrasado também. Olha a pose do Muso, mano. Coisa maravilhosa, hein? Além de jogar muito, é lindo. Lá vem bola na área. Vamos tentar jogar essa bola mais pra trás. Conseguimos. Tira o Egídio. Fica com eles. Vai acabar. Vai acabar a partida. Vitória importantíssima, né? O Atlético vence. Depois da estreia que a gente começou perdendo, né? Brasileirão. Agora a gente consegue uma vitória importante aí pra recuperar já isso. E foi a segunda rodada. Vamos ver quem tá liderando. Ó, Botafogo, Inter e Juventude, né? Seis pontos dos três times. Z4 tem o Vasco, que acabou de subir aqui. Coxa, Palmeiras e Havaí. Chegamos a cinco gols. E nossa pontuação média deu uma subidinha ali. Foi pra 7.1. E, ó, vamos pegar o Cruzeiro. A gente tem mais Brasileirão. Foi outro time que subiu aqui também pra primeira divisão. Acho que foi Vasco, Cruzeiro, Grêmio. E não lembro qual foi o último. Dá até pra dar uma olhadinha aqui. Sampaio Correia, né? Que, inclusive, tá na quarta posição. Fazendo o Brasileirão de início aqui muito bom, né? Tem quatro pontos aí. Uma vitória e um empate. A gente vai pegar o Cruzeiro. Que tá lá embaixo, né? Tá... Não, na verdade não tá lá embaixo, não. Tá na décima quarta posição. Então é um empate e uma derrota o Cruzeiro, por enquanto. Deixa eu ver quem começou marcando muito o gol aqui, ó. O Piazon, o Erisson e o Vinícius Lopes. Todo mundo bota fogo. Mas também tem ali Johnny, Juliano, Juan, inclusive. Lucas. O cara do Atlético-Enenense, né? Eu acho que a gente tá cansado, hein? Ó. Já vai começar a bater no nosso condicionamento físico, né? Porque tá rolando jogo atrás de jogo. Libertadores, Brasileirão, teve Copa do Brasil. Então já começou a sentir aqui. Vamos lá. Mensagem nada de importante. O importante é meter gol e ajudar o time a vencer contra o Cruzeiro. Vamos pra cima. Ele começou, hein? Começou a partida. A torcida vai apoiar hoje. Então já vem o Atlético pelo lado do campo. Tá sozinho ali. Calma, segura aí. Isso. Mano bem. Vamos fazer o já o passo aqui. Vai rolar a tabela. Ai, na hora da devolução. Boa bola. Mais uma bola pra frente. Bola lá na frente. Do outro lado. Chegou bem. Devolveu. Tocou aqui. Opa. Foi falta ali em mim, mas o jogo continua. Levou pra esquerda. O chute passou muito perto, mano. Como a gente consegue criar a jogada. Primeiro que foi falta. Chegou completamente atrasado o jogo do Cruzeiro. Aí agora, ó. A gente limpou pra esquerda. E bateu bem. Bateu bem. A bola saiu um pouquinho. Lá veio o Atlético de novo. Bora pra cima, meu time. Boa bola. Lá do lado. Abri bem. Não, não vai dar pra... Calma, segura aí. Segura aí. Isso. Boa. Vamos lá, time. Tocando, achando espaço. Vem bola na área. Vamos tentar a cabeçada. Golaço. Sempre ele. Sempre bem posicionado. Seja chutando, seja cabeceando. Hoje tem gol dele. Faz o rally. Olha o cruzamento. O cara dominou mal. A bola cruzou bem demais, né? E aí, ó. A gente ganhou na cabeçada bem. E cabeceou forte. Apesar de ter ido onde o goleiro estava, foi forte a cabeçada, né? Agora, esse cara aí, hein, mano. Se atrapalhou, mas fez tudo certinho na hora de cruzar. Ganhou uma cabeçada. 1 a 0. Lá vem o time. De novo. Boa bola. Escapamos pelo lado aqui. Ah, vai perdendo a velocidade. Calma. Consegue. Olha o chute. Passou perto. Mano, a gente tá mandando bem demais. Na velocidade e no... No contato físico ali. Na proteção de bola. A gente manda bem, ó. Ele vai protegendo. Gira bem. Escapou. E aí, o chute ali que não foi bom. Vai acabar o primeiro tempo. Primeiro tempo, então. Encerrado também. Sendo 1 a 0. E jogando muito. No Atlético Inense. Naquela... Olha a aposta de bola, mano. 70 contra 30%. O que esse Atlético joga nesse jogo aqui não tem explicação. Sem brincadeira, mano. Sem brincadeira. E bora pro segundo tempo. Lá vem o time de novo. Fazer o passe aqui do lado. Boa bola. Já vamos pra área de novo. Cruzamento. Saiu bem agora o Rafael Cabral. Cuidado. Cuidado. Meu pai amado. Querem matar a gente do coração. Passar lá do lado, ó. Boa bola, mano. Eu vou dar a opção de passe aqui. Se ele segurar um pouco... Bola vai vir pra gente... Agora foi complicado o lançamento também, né? O time perdeu aquela conexão de ataque que tava no primeiro tempo, ó. Não consegue segurar a bola aqui na frente. Cruzeiro vai melhorando. Boa roubada. Epa, seu juiz. Que isso, meu amigo? Olha que perigo, mano. O cara tocou errado quase que a gente consegue encaixar um ataque aqui com a defesa deles toda. Ih, rapaz. Vambora, vambora. Se manda. Lá vem o Atlético. Pode fazer o cruzamento. Não! Perdemos o gol feito. Podia até ter dominado a bola, mano. O Rafael também fez uma defesaça, né? Tava atento. Era o gol pra matar o jogo de vez, né? E marcar mais um golzinho, que sempre é bom. Olha o Cruzeiro. Tem dois jogadores em cima e deixaram o cara passar. Quer ver que a gente vai tomar um gol? Ah, não. A gente vai tomar um gol. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Não! Não! Meu Deus! Quase. Acaba. Isso, acaba, seu juiz. Eu pedi a bola pro cara jogar a bola pra frente e o juiz acabar. Uf! Poderia ter sido mais tranquilo. Eu perdi aquele gol e o Cruzeiro quase fez de um seguido, né? Ia empatar o jogo. Imagina. A gente poderia ter saído com 2x0 e uma dessas a gente quase saiu com um empate. Doideira, né? Futebol é isso, mano, né? É decidido, às vezes, nos últimos detalhes. Com a vitória na terceira rodada, a gente sobe pra oitava posição e, por enquanto, só quem tá vencendo tudo... Tem dois times, na verdade, né? Botafogo, Inter, aí nove pontos, três jogos, três vitórias. Eles começam muito bem o Brasileirão. Deixa eu ver lá embaixo. Ó, já teve mudança. Cruzeiro entra na zona. Grêmio tá ali, Havaí e Coxe. E a gente marca mais um golzinho na temporada. A gente realmente tá muito bem nessa temporada, né? Decisivo, apesar de ter perdido aquele golzinho feito, né? Acontece. Mas a gente tá muito decisivo e tá muito bem, né? Atlético e Inês se aproveitam e a sequência de vitórias. Pra que que eles fazem isso, né? Bota essa notícia. Vocês sabem, quando aparece essa notícia é que o time vai perder. Mano, vai zicar o nosso time, né? A gente vai pegar o Internacional agora. Tá pelo Brasileirão. Depois a gente tem Libertadores ainda. Mas, cara, não bota essa notícia aqui. Vai zicar o time, velho. Deixa eu ver aqui o time do Inter, ó. Tá aí o Tyson, 80. Tem o Maurício também que tem 80 ali. Tem o Wanderson, acho que na direita tem 79. E Denilson, 79. Realmente é um elenco muito forte, né? Mas bem mais forte que o nosso. Só que o nosso time joga bem. Então vamos ver se a gente vai conseguir competir aí contra o Inter lá no Beira Rio. Vocês viram ali que o nosso jogador tá bem cansado também. Isso pode prejudicar um pouco. mas vamos pra cima aí contra o Inter. Começa a partida. Inter sai com a bola. Estádio lotadinho. Ai, ai, ai. Ai, mano. Quase. Pelo menos pelo corpo ali, pô. Quase, quase, quase. Cara, eu queria saber quem é esse Maurício, mano. Joga no Inter mesmo? Eu tô tão perdido assim que eu não sei quem é o Maurício. E lá vem ele pra bola. Cruzamento. Aí, aí. A bola ali devolver pro Maurício. Feche, feche. Chega alguém. Ele é rápido, né? Já deu pra ver. Bora, bora, bora. Por enquanto eu tô com espaço por aqui. Boa jogada. Boa bola. Ai, não, mano. Não, não, não. A bola voltou pra gente. Vambora, calma. Perdeu o ataque. Mas eu vou te falar, não esperava que ele devolver. Eu tava segurando o botão de corrida pra passar pro lado dele. Aí veio aquela... Aquele passe que ele me deu. O meu jogador saiu correndo tudo errado. Maurício tá jogando muito. Quem que fecha ele? Boa. Bola pra gente correr aqui. Lucas, dá uma gingada, vai pro fundo. Tem na entrada da área. Boa bola. Vai tentando. Olha a batida. Pegou o Daniel. Melhor ataque do Atlético aí até agora na partida. Olha o passe. Ai. Pra fora. Opa, o cara levantou a gente ali. Meu Deus. Que que foi isso, juiz? Olha isso. Tive que parar aqui pra mostrar pra vocês, né? Em nenhum momento a gente se escora no cara. Eu pulei na minha cabeça. Olha o cara como me atropela agora, velho. Foi muita falta, mano. O cara foi que nem um cavalo, ó. Ele continua andando. E eu tava lá em cima, pô. O cara me... Me deu boa na moral. Justo não deu nada, mano. Agora uma coisa a gente tem que observar, né? Tá mal de rolamento. Caiu, ó. Como ele caiu bem. Olha, ele já foi virando mortal. Toma. Caiu já sentadinho. Depois deu uma patinada, mas vambora. Final de primeiro tempo. Inter jogando bem, mano. Jogando melhor que a gente. Vamos ver o que a gente vai fazer aí pra melhorar no segundo tempo. Já vamos. Bora. Segundo tempo rolando. Deixa eu correr aqui pra tentar pegar ele surpresa. Consegue domínio. Olha. O aso que a gente surpreende aqui o Inter. Falta pro Atlético. Vamos tentar brigar aqui. Boa bola lá no lado. Vem cruzamento por baixo. Pacho pegou, goleiro. O Daniel fez um milagre, mano. Porque foi muito rápido o lance. Ó, a gente consegue fazer o passe. Já corre pra dentro da área. Se aparece muito bem, dá um biquinho. A bola tava passando pelo Daniel. Ele esticou o braço e salvou. Vamos lá. Escanteio pro Atlético. Pegou o Daniel de novo. Mano do céu. Agora dá aí, Inter. Girou fácil. Tira daí. Briga. O Inter tá vindo com tudo. Boa. Linda tirada. Tem lá na frente. Ah, toquei mal. Era na frente, né? Não era nesse cara do lado. Puts, vamos tomar. Ó o Brian Romero. Tocou na frente. Pedro Henrique vai chegando. Vai, vai, meu zagueiro. Boa. Cruzamento. O Inter vai pressionando cada vez mais. Só chuta. Isso, filhão. A gente tenta brigar aqui, ó. Aí, ó. Valeu a briga, tá vendo? Aí depois o outro cara ali também foi mole, né? Nosso time, né? Foi frouxo, pô. Chega com vontade. Eu acho que a gente vai ser substituído. Pior que não. Porque a gente tá cansadão, mano. Olha o Inter de novo chegando. Sempre bola na área. Tira daí. Isso. Mandou bem, mandou bem. E a torcida do Inter continua cantando forte, mano. Linda recuperação. Pode vir aqui, hein? Tem um passinho aqui, ó. Boa bola. Lá vem o Atlético. Quem sabe agora no finalzinho. Pode tentar o cruzamento. Vamos tentar. Nossa senhora. No último lance do jogo. A gente tentou um voleio. Foi que deu, né? Cara, foi um bom resultado, tá? Porque o Inter jogou bem. A gente conseguiu aprontar pra cima deles. Quase a gente fez um golzinho aqui. A gente não jogou mal também. Foi um jogo bom. E não perdemos, que é mais importante. Foi a quarta rodada. Com empate, a gente fica ali na nona posição. Tá tudo bem ainda. E o Inter aí, que é, a gente jogou contra o time que tava ganhando tudo, né? Ele continua na primeira colocação porque o Botafogo perdeu. E o Inter empatou com a gente, ganhou um pontinho. Então tá isolado. Então assim, podemos concluir que foi um bom resultado. Pra gente. Pro Inter, eu já não sei. Temos mais uma rodada de libertadores e vamos fazer agora. Ó, tá falando aquela notícia que falou que a gente tava bem demais agora. Ó, sequência de vitórias do Atlético termina em 3, né? Então, eu tô falando essas notícias aí com o time, cara. A gente vai pegar o Deportivo Tátira. Ah, a gente tá cansadão. Tamos destruído. Ainda bem que a gente já tá classificado aqui nessa competição, manos. Mas vamos lá. E vamos tentar fazer bonito mesmo. Meio cansadão ali, vocês viram, né? Cansado. E ainda com a seta meio que pra baixo. Pra variar, né? Então bora pro jogo. Bola rolando pra mais um jogo de libertadores. Já vem lançamento. Oipa! Se deixa passar ali, eu vou com tudo. Tá vendo, time? Tentei um passo ali, ficou no zagueirão, né? Pelo menos a gente superou a bola. Olha o Marlon Freitas. Boa jogada, Marlon Freitas. Vamos abrir aqui na ponta. Lá vem o Atlético. Tocando. Envolvente. Será que vem bola na área? Tenta por baixo, né? Ele tenta... Não! Não pedi a bola. Eu pedi pro cara do cruzamento, né? Depois meteu uma bola. Nada a ver ali pra gente, né? Tenta puxar contra-ataque. Dá-lhe Atlético. Tá na pressão. Vai, filho. Se manda. Faz o cruzamento. Tua cabeçada vai pra fora. Afasta ali a zaga. Lançamento feito. O Atlético continua na pressão. Jogou por cima. Era por baixo essa bola, filho. O time recupera. Tocou. Botamos na frente. Que isso, mano? Os caras caíram e fizeram o mesmo movimento. Igualzinho. Olha o Atlético, mano. Envolvente demais. Tem que ter uma girada mais acrobática. Não deu, né? Cruzamento. Escantei pra eles. Acharam um escanteiozinho. Boa bola nossa. Calma. Vou esperar ele passar, mano. Não vou arrancar, não. Passar pro homem aqui que já tá meio cansado. Passa errado agora do Léo Pereira ali, né? Aí quebrou. Olha o passe. Vamos fazer. Nossa, que defesa, mano. A zaga dormiu quase que o Deportivo Tátira abre pra cara no finalzinho do primeiro tempo. Bora. Segundo tempo já valendo. A parada é que a gente tá cansado e com a seta pra baixo. Então, cara, não posso explorar muito do meu jogador, né? Tem que meio que receber e já passar de primeira. Precisa posicionar bem pra tentar um chute ali dentro da área. Ou na entrada da área. Não dá pra eu tentar pedir a bola pra, tipo, meio que driblar e fazer a jogada. Aí, ó. Já recebe e já passa. Boa. A bola pra fazer. Dominou bonito. Escapou. Olha a zaga batendo cabeça. Joga pra longe. E de novo vamos pra pressão. Pode até vir aqui. Ah, joga fácil, pô. A gente já salvou. Vamos tentar um chute. Primeira forte pra fora. Uma pancada de esquerda, mano. Pode vir aqui. Girou bem, tocou. O time vai armando ali o ataque. Bolão pra fazer. Olha a batida. É o golaço. Léo Pereira marca. E que passem, amigos. Que passem, amigos. Uma bola ali açucarada pro Léo. Faz, Léo. Se consagra, Léo. A gente fez muito bem a jogada ali de dominar e fazer o passe. Olha lá. A gente vai receber de novo o passe. Agora, ó. Como ele domina girando. Toma, Léo. A bola por cima pra ele fazer. Ele manda no ângulo. E agora a gente sai. Tá saindo aplaudido pela torcida. Tá fazendo a temporada espetacular. Acabou de fazer assistência. E a gente precisa descansar. Então foi uma substituição boa, mano. A gente precisa aí realmente dar uma descansada. Bom, rapaziada. Conquistamos a vitória por 1x0, né? Só pra continuar realmente 100% voando na Libertadores. O que foi ótimo, né? Moral do time tá lá em cima. E a gente vai acabar o episódio por aqui, tá? Então foi um episódio incrível. A gente marcou muito. O time tá jogando bem. A gente tá com 6 gols aí em 13 partidas disputadas. 3 assistências. Realmente a fase do El Paiasso é boa demais, rapaziada. Ó, muito obrigado aí quem tá assistindo. Fiquem ligados, né? Tá rolando vídeos aí de FIFA 23 direto. Footdraft. Muita coisa ainda vai aparecer aqui no canal. Outras séries agora com FIFA 23. É isso. Tamo junto e até mais.